Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Raissa Leal tem como alvo o mercado publicitário com a Louise Buiton e fica feliz no scat. Raissa Leal, dona da primeira medalha do Brasil no scat feminino em Jogos Olímpicos, tem planos ambiciosos para sua modalidade e performance. Ela quer deixar sua carinha cada vez mais famosa na modalidade. Não importa quantos anos se passem, Raissa Leal será lembrada para sempre pelo que fez em Tóquio. Ela já descobriu isso e vai apostar na sua imagem sem descuidar das manobras e da graça dos scat. Aos 15 anos, a brasileira, apesar de ainda muito jovem, já define o que ela quer. Concursos e mercado publicitário. Quero continuar quebrando paradigmas, fazendo história e batendo recordes. Seja no esporte, em títulos, medalhas olímpicas, mundiais ou além. Raissa Leal mostra prestígio e corre por uma marca no Paris Facion Semana além das conquistas esportivas, e do nome gravado na história olímpica do Brasil, Raissa está sempre se apresentando e gera em plataformas comerciais. Na semana passada, a brasileira se tornou a primeira do país a ser convidada para um desfile da famosa marca Louis Vuitton. Raissa luta com a pressão de estar no topo, mas tenta dividir o foco para obter resultados. Foto. Divulgação Liga Nescau 2023 não dá, para dizer que não é importante. É uma marca com mais de um século de história, e fui o primeiro no Brasil a ser convidado. Isso nunca fez parte da minha vida, quando eu morava na minha cidade, em Imperatriz, era fora da realidade que tínhamos lá. Mesmo que tudo tenha acontecido tão rápido, eu sabia que poderia acontecer e acreditei nisso. Ter participado de ser a primeira do país no desfile de Paris, mesmo não estando muito acostumada, é muito legal, importante, disse Raissa Leal. Raissa Leal consolidou seu nome no esporte nos últimos anos. Da menina que se vestiu de fada, para andar de skate a atleta, que conquistou o Mundial de Skate Street no mês passado, a brasileira evoluiu em todos os sentidos e sabe disso, ao contrário de Tóquio, onde chegou pela primeira vez participando da história do skate. E aí E aí E aí Obrigado.